Vamos cantar então, China Atrevida, Samilonga? Então vamos lá. Alô, 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 fã clube China Atrevida! Cada vez que o sol levanta atrás consigo uma ansiedade De uma chinuna e a saudade é o poncho da minha vida Que China mais atrevida que sai sem avisar nada Só vem de madrugada nesses sonhos de ilusão O meu chupro pensamento vai sem rumo em estrada fora Precente chegar a hora no palpite quase certo Meu rancho ficou deserto sem marcher Da morena que só vive em meu poema Não disfarce a solidão Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos E eu no vazio dos meus peleiros Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate uma espera louca Na bomba ao rosto daquela boca E no rosto franto pra consolar Estamos na terra do chimarrão Bernan Suárez Mas também era uma buena A gaúcha da serra da armoleira Cada vez que o sol levanta Traz consigo uma ansiedade E o machino de a saudade é o bolso da minha vida Que China mais atrevida que sai sem avisar nada E só vem de madrugada nesses sonhos de ilusão O meu chupro pensamento vai sem rumo em estrada fora Precente chegar a hora no palpite quase certo Meu rancho ficou deserto sem mancheco Na morena Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos E eu no vazio dos meus peleiros Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate uma espera louca Na bomba ao gosto daquela boca No rosto branco pra consolar